Tropecei em várias bocas pra chegar até a sua Coração tava morando na rua Mas achou um cantinho pra se hospedar E foi naquele mês que a vicha caiu Aquele arrepio, meu coração sentiu O que é que cê fez? Fala aí onde fica o botão do replay Eu quero ser o Will do seu I love Eu quero ser o Will do seu I love Tô amando alguém pra valer Começa com voo e termina com C Tô amando alguém pra valer Começa com voo e termina com C Tropecei em várias bocas pra chegar até a sua Coração tava morando na rua Mas achou um cantinho pra se hospedar E foi naquele mês que a vicha caiu Aquele arrepio, meu coração sentiu O que é que cê fez? Fala aí onde fica o botão do replay Eu quero ser o Will do seu I love Eu quero ser o Will do seu I love Tô amando alguém pra valer Começa com voo e termina com C Tô amando alguém pra valer Começa com voo e termina com C Eu quero ser o Will do seu I love Tô amando alguém pra valer E eu quero ser o Will do seu I love